Vocês acham que essa história de que Rio, São Paulo vão predominar, Minas Gerais já quebrou essa história aí. O Atlético Paranense tem ganho em tudo que é tipo de competição. É Copa do Brasil, é Sul-Americana, está aí sempre na ponta de cima no campeonato brasileiro com menos recursos que Grêmio Internacional. O que está errado que Grêmio Internacional não consegue? É preciso disparar porque senão a arbitragem não deixa levar? Não, mas o Grêmio ganhou recentemente uma Copa do Brasil e uma a Libertadores. Não, eu estou falando em termos de nacional. O Campeonato Nacional é uma competição diferente, uma competição longa. Você tem que ter outro tipo de procedimento que o Grêmio nem o Internacional está conseguindo. Quer dizer, o Internacional ainda tem chegado em algumas competições em segundo lugar. Já chegou umas três ou quatro vezes em segundo lugar. O Grêmio chegou duas ou três. O Grêmio chegou em 2008. O Inter é ele e a vice. Chegou em 2013. Então, a dificuldade que você tem é uma competição longa. Você tem que se preparar para uma competição. E eu vejo muitas vezes que tanto o Grêmio como o Internacional e como os clubes médios, tipo o Atlético Paranaense e outros, eles preferem disputar as Copas, porque as Copas você tem mais possibilidade de ganhar. Você acabasse de igualar o Grêmio a time médio. Tu acabasse de falar que o Grêmio se igualou a time médio. É, mas o Grêmio hoje, a nível de competição, o Grêmio não está no nível do Palmeiras. Como nós, do futebol gaúcho, baixamos a régua. Só que acontece que o Grêmio ganhou competição, ganhou campeonato brasileiro, quando o campeonato era mata-mata. No mesmo modelo de Libertadores, no mesmo modelo de Copa do Brasil. A dificuldade que tem é no ponto corrido. O ponto corrido tem que ter um outro tipo de procedimento, um outro tipo de competição, um outro tipo de grupo. É como fala o Guardiola, quer dizer, tu tem que ter o teu grupo completo no início da temporada. A decisão do campeonato é nos primeiros 10 jogos e nos últimos 10 jogos. Durante o meio, tu administra. Então, nem o Grêmio, nem o Internacional, tem se preparado nunca para isso. Quer dizer, eles ficam esperando janela. Quer dizer, o Grêmio está numa competição que tem a possibilidade de ganhar o campeonato brasileiro. Tu vende o seu melhor jogador. Que a gente não fala, mas o Bitelo faz muita falta. Quer dizer, o Grêmio ontem foi inferior ao Internacional. Por que o Grêmio foi inferior ao Internacional? Porque o Internacional é um time que encaixou. Ele tem os jogadores em todas as suas posições, no modelo de jogo que encaixou. O Grêmio não consegue encaixar. Porque quando tu tem um modelo que tu encaixou o Bitelo do lado direito, que é o teu melhor jogador nessa função, aí o Grêmio vende esse jogador. Aí o Grêmio faz um outro modelo de jogo com o João Pedro Galvão e com o Soares. Aí o João Pedro Galvão machuca. Aí tu mata outro esquema de jogo. Tu tenta jogar com o Ferreira pelo lado esquerdo para tentar fazer o jogador, porque o Bitelo era sempre um escape. O escape é um jogador de velocidade pelo lado. O Bitelo é o terceiro goleador do Grêmio no Campeonato Brasileiro. O goleador é o Soares, o Cristaldo e o Bitelo. O Bitelo não tem mais. No intervalo, o treinador tirou o Cristaldo, que não estava bem no jogo. Então, o modelo de equipe não existe. Tu olhar o modelo de equipe do Palmeiras é o mesmo modelo desde que começou o Campeonato Brasileiro. Sim, mas e quando tu contrata o Renato, tu sabe qual é que vai ser a tua mão dele? Não, mas não é o problema. Como não é o problema? Não é o problema do Renato. Tu acha bom o elenco do Grêmio? Eu acho que não é o problema o Renato. Tu pode trazer o Guardiola e botar... Tu acha bom o elenco do Grêmio? Não, não. E quem é que formou o elenco do Grêmio? Eu não sei. Tu acredita que foi o diretor que botou 20 contratações goela abaixo do Renato? Eu acho que muitas contratações não foram dele. Então, o Renato não é mais o mesmo. Ah, o que é isso? Não, isso é a minha opinião. Só que a minha agora é diferente da tua. A direção... É, tu acha que foi ele que contratou o Gonçaldo e foi ele que contratou o Carbagio? Acho que foi ele que contratou o Biafózio. Pelo menos ele disse isso em entrevista. Acho que foi ele que contratou o Jatapê. Acho que sim. Acho que é ele que não coloca o Junior no time. Acho que é, sim. Acho que é ele que faz um modelo de time totalmente ultrapassado. Eu acho. Ah, eu acho que o modelo de time não. O modelo de... Jogo. De intensidade. Qual a intensidade que tem o Grêmio? O meio campo do Grêmio é patético. O Grêmio não tem intensidade. Não marca ninguém. O meio campo do Grêmio é para jogar com o São Luís. Para bater bola aqui, bater bola. Não marca ninguém. Não cabeceia ninguém. Não tem intensidade, não tem dinâmica, não tem força. Quem é que montou isso? A minha avó? Aí é questão de intensidade. Ah, e quem é que montou? Quem é que contratou no início do ano? Não disseram que o Grêmio tinha feito grandes contratações? Qual foi a grande contratação tirando o Soares? Não, eles consideram a contratação do Cristaldo e do Carbajo grandes contratações. Pelo amor de Deus. Isso aí é antítese do futebol competitivo, esses dois aí. Antítese do futebol competitivo é o Carbajo e o Cristaldo. É por isso que o Grêmio está nessa situação. Carbajo foi patético. Se tu pegar o Carbajo, não tirou uma bola de algum jogador do Internacional. Aí se culpa. Dois veteranos que estão na zaga. Ah, não dá mais o Jeromel, não dá mais o... Mas qual é a proteção que eles têm? Qual é a proteção que o Grêmio tem? Com esses vilaçantes, Cristaldo, Carbajo e o Pepe. O Pepe era o substituto do Maicon. Um cara que troteia em campo o jogo inteiro. Fica dando tapa na bola. Ah, bom. Aí os amigos da bola, o Grêmio já teve isso. E tu sabe bem aquilo. Tu conhece essa história melhor que eu. Dos anos 70. E a propósito do Carbajo não foi convocado para a seleção uruguaia. Eles estão acompanhando lá o desempenho do Carbajo. Não passou no crivo nem do louco Bialça. O Grêmio vendeu... Eu estava num programa da rádio contigo, Ré. Sim. E com o Fabinho. E o Fabinho pescou bem a situação. O Grêmio vendeu o Bitello e com o dinheiro arrecadado, o Bitello não consegue pagar a compra do Cristaldo e do Carbajo. Isso aí... Isso aí é... Olha... Aí tem que perder a Granal. Tem que... Isso aí é. Tem que se classificar para a Libertadores. Tá bom? É o que sobrou para o Grêmio. Participar e usar o Campeonato Brasileiro como fase classificatória para a Libertadores. É o que sobrou para a Libertadores. É o que sobrou para a Libertadores. Obrigado.